Oitavo Oitavo Dois mil Oitavo Oitavo Solto solitário Para todos os apaixonados O cien do O cien do Oba, oba, oba O cien do É o fim O ba, o ba, o ba O cien do O ba, o ba, o Todo estava triste o meu coração Eu fui para um canto e fiz essa canção Amor, porque você me trata assim Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para Eu, eu, eu Eu me lembro daquele momento Até hoje Até hoje Estar no pensamento, amor Me dá uma segunda chance Vou ser melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não é como uma Mas ainda é forte o paixão de um Para querer você comigo Tendo você estou no paraíso Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que estou muito novo Mas a idade não importa quando você gosta de alguém Como eu sou E essa pessoa não me tem descoço Ela não me quer e não me gosta mais Eu tenho mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor Que goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por E não dá pra ver O coração bate o rio E eu começo a chorar Estou amando Eu sou é isso e macio Estou apaixonado Você gosta de mim Não quer ficar dizendo Fica agadando Estou bem